Bom dia, meus amores! Hoje eu acordei com uma vontade de comer doce. Aí resolvi fazer um docinho de coco, é balinha de coco caramelizada. Aí eu vou usar o leite moça que estava aqui, que estava já sobrando. Vou usar o leite moça. Aí eu acordei com uma vontade de comer isso. O fogo já está ligado. Eu sou assim bem ligeirinha, vou fazer uma balinha de coco. A metade da caixa de leite moça, uma colherzinha dessa aqui de manteiga, que é pouquinho. Colocar um pouco de coco. Um pouquinho de coco calado. Essa balinha aqui é assim, eu achei que tem pouco coco. Vou e coloco mais um pouquinho. Isso aqui é coco seco. E aí vamos deixar virar ponto de brigadeiro. Viu como essa daqui é uma receita pequenininha? Meia caixinha de leite condensado. Uma colherzinha dessa de manteiga, manteiga, margarina. E aí vamos deixar virar o ponto do brigadeiro. E depois fazer a caldinha. Doutora, para comer essa balinha, espero que vocês estejam todos bem, meus amores. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigado a todos os meus inscritos. Obrigado o pessoal que está assistindo meus vídeos. Que estão gostando, que estão deixando lá o joinha. Obrigado de coração. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ela está quase dando. Vou deixar aqui para mostrar para vocês direitinho. A quantidade, eu não falei do coco porque é uma quantidade pequena que eu estou fazendo. E às vezes tem gente que não gosta muito do coco, né? Vocês vão, dependendo da quantidade que vocês gostam. Pronto, já está pronto. Chegou esse ponto aqui. Está pronto. Agora vou passar aqui para o prato. Esqueci de passar manteiga embaixo, mas não tem problema não. Passa aqui para o prato. Aí vocês espalhem assim para esfriar. Coloca um papel filme e deixa esfriando. Eu já vou colocar assim, ó. Eu gosto de passar assim, ó. Um pouquinho de manteiga aqui por cima. Para isso aqui já não ficar aquela parte dura em cima. Não deixar ficar dura. Essa colher aqui eu já vou deixar para enrolar. Aí vocês passam, passam a manteiga na mão. Aí pega assim, ó. Vai pegando assim. E vai fazendo as bolinhas. Tá vendo? Tá vendo? Faz assim, ó. São de bolinha. E reserva. Aí, meus amores, já enrolei tudo. Agora eu vou levar para a geladeira e preparar a calda, tá? É uma... Viu como é rapidinho? Botou ali o leite moça, a colherzinha de manteiga, o coco. Mexeu, mexeu, deu ponto, enrolou, geladeira. E agora volte para a calda. Aqui eu coloquei um copo de açúcar, desse aqui, ó. Um copo de açúcar. Agora vou colocar água. Vou colocar água aqui. Só para cobrir o açúcar. Cobriu o açúcar. Eu vou vim com a colherzinha de baunilha. Uma colherzinha, uma tampinha de baunilha. Meia colherzinha de vinagre de maçã. E vou ligar o fogo para a calda ficar pronta. E aí, aqui, você só faz isso daqui só. Esquece aqui e deixa fervendo. E aqui, só deixar fervendo aqui. Aí eu venho mostrar para vocês o resultado final. Ó, ela está ali fervendo, tá? Aí, observação, não pode mexer. Tem que deixar ela aí à vontade. Esquece que ela existe. Até dar o ponto, tá bom? Bem, esquecer também não, né? Senão vai queimar tudo, né, meus amores? Oxe, olha. Demora um pouco. Ó. Olha só, gente. Já reduziu tudo. Aí. Vocês pegam assim para colher. Ó, quando eu fazer esse barulhinho aqui, ó. Ó, quando está assim, esse ponto já está bom para passar as balinhas. Tá bom? Fica assim, ó. Estrala. Agora eu vou ter que ser rapidinho. Agora eu vou pegando minhas balinhas. Pegando. Aqui está untado com manteiga. Isso aqui esfria rapidinho, essa calda. Como é para a gente comer, eu não estou nem preocupando de ficar assim, em formato bonitinho. O ponto da calda bateu ali na água, estralou, foi treca e treca. Aí você vê que está quebrando, é o ponto certo. Ele está quebrando. Aí eu ia pedir para copar na rua. Aí eu falei, não, eu tenho um pouquinho de coco aqui ainda. Aí eu vou fazer. Cuidado para não se queimar, tá, pessoal? Isso aqui é quente. Que medo da queimadura. Isso aqui eu já me queimei com isso aqui. Trabalhando em restaurante, meu Deus do céu. Olha só. É horrível. Vocês vão passando assim, todas elas. E aqui está a minha deliciosa balinha de coco. Olha que linda e que delícia. Olha só, aqui eu esqueci de passar manteiga, ó. Não pode deixar de passar manteiga no prato, no tabuleiro, quando for colocar, porque gruda. Mas importante, ó. Que coisa linda, gente. Eu estava com a vontade de comer. Aí, ó. Grudou assim, ó. Mas olha só. Isso aqui. Aí deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Agora, acho que eu estou com água na boca. Comer uma aqui com vocês, para vocês verem. Não fica dura. Ó, fica bem, ó. Ó. Hum, hum. Um barulhinho. Hum, hum. Uma delícia. Hum, hum. É hoje que eu engordo mais o esquivo. Hum, hum. Muito bom, gente. Faça que vocês vão ver. E esse foi mais um vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Para estar me ajudando. Desculpa, gente. Estou falando que a boca cheia assim. Vou acabar de comer. Então, é isso, meus amores. Esse foi mais um vídeo para vocês hoje. Com essa delícia de balinha de coco. Isso aqui dá para vender. Uma delícia. Isso aqui é bom também quando chega uma visitinha que guarda um doce na casa. A gente faz uma coisa tão rápida. Tá bom? Esse foi mais um vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. Quem gostar da receita, se inscreva no canal. Não esqueça de estar dando like lá para estar me ajudando. Compartilhe com seus amigos. E desde já, muito obrigada a todos. E quis, quis. Bye, bye. Bye.